Presidente, tenho a satisfação de conceder a palavra à eminente senadora Glaise Hoffmann. Sr. Presidente Lewandowski, Sra. Presidenta Dilma Rousseff, eu queria fazer uma saudação aqui ao ex-presidente Lula, que esteve conosco até há pouco tempo, pelo legado que deixou a esse país, também ao nosso poeta, compositor Chico Buarque de Holanda, que acompanhou essa sessão e toda essa comitiva, dizer que é uma honra muito grande estar ao lado de vocês, ao lado certo da história. Presidenta, eu não posso dizer que tenho prazer de tê-la aqui não e que é uma alegria, que para mim, como mulher, como mãe, como militante política e, sobretudo, como senadora, é uma imensa tristeza vê-la sentada aí sendo julgada por esse Senado, fruto de uma farsa jurídica e uma violência política, um atentado à democracia e à Constituição brasileira. Nunca pensei que, como senadora, tivesse que viver um momento tão deprimente da história do Parlamento. Não foi pra isso que quis ser eleita. O que, pra mim, é uma alegria, Sra. Presidente, uma honra, é ser sua companheira de caminhada, ter sido sua ministra, defender a senhora, defender a democracia. Aliás, sua vida é uma homenagem à democracia, é um exercício ao espírito público. Sua primeira prova de dignidade e força começou aos 19 anos, quando enfrentou seus algozes. Quem não lembra daquela foto ontológica em que os homens de cabeça baixa, o rosto coberto pelas mãos e a senhora altiva enfrentando determinada, ainda uma menina? Aqui os seus algozes não vão colocar as mãos sobre os rostos, não. Mas já estão reclamando muito dos documentários que estão sendo filmados aqui para deixar para a história o registro daqueles que estão ofendendo a Constituição e a democracia, porque eles preferiam ficar invisíveis, Presidente, não serem lembrados por esse momento tão cretino por qual passa o Parlamento brasileiro. Aqui não tem tanques, não tem baionetas, não tem torturas físicas, mas não faltaram a tortura emocional, psicológica, política. A senhora sabe bem disso. A política não veste saias, Presidenta. Por enquanto, não ainda. Ela ainda é um ambiente misógino. A senhora foi vítima de conspiração, de pautas-bombas, de oposição institucional do Presidente da Câmara dos Deputados, de uma campanha de desconstrução da grande mídia nacional, que aliás está aqui, cobrindo esse evento, já dando o seu diagnóstico, desconhecendo completamente a opinião da mídia internacional, que é praticamente unânime de dizer que o Brasil é vítima de um golpe, é vítima de uma farsa. Isso não quer dizer, Presidenta, que a senhora não tenha cometido erros e equívocos. Com certeza os cometeu. Quem nos comete? Nós todos aqui. Aliás, se somarmos os nossos erros, vão ser muito maiores do que os seus. O que nos dá o direito de julgá-la, de apontar-lhe os dedos, se a crise política e econômica que nós estamos vivendo nesse país teve muita da colaboração desse Parlamento, do Congresso, dos senhores senadores que estão sentados nessas bancadas? Presidenta, para justificar esse processo farcesco, urdido por conluios no Tribunal de Contas da União, através de funcionários que vieram aqui e confessaram que fizeram o conluio, por vingança de Eduardo Cunha, pelo parecer encomendado e pago pelo PSDB, estão lhe julgando por três decretos. Eram seis, caíram para três decretos e um atraso junto ao Banco do Brasil. Por que não lhe julgam pelas obras que foram feitas, principalmente pela infraestrutura que esse país tem? Cada um dos senadores e senadoras aqui sabe da importância que foi o PAC, sabe da importância que foi o Minha Casa Minha Vida, o programa de investimento em logística. Brigavam para ter investimento em seus estados. Nunca vi nenhum senador aqui se preocupar para ter responsabilidade fiscal ou ter meta no final do exercício. Aumentavam a receita para garantir investimento. Rodovias, portos, aeroportos, metrôs. Aqui no Distrito Federal, senador Cristóvão, que é tão crítico da senhora, é uma pena que não esteja aqui, mas a concessão do aeroporto JK. Aliás, os aeroportos estão muito bem, senhora presidenta, todos elogiados. Foi o principal elogio da Olimpíada, graças ao seu esforço e sua dedicação. Mas nós também tivemos obras importantes. No Rio Grande do Norte, do ex-ministro Garibaldi Alves, que foi o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, a duplicação da 101. No Amazonas, do ex-ministro Eduardo Braga, os terminais hidroviários. No Pernambuco, do ex-ministro Fernando Bizerra, a integração do Rio São Francisco, a construção da Transnordestina, em São Paulo, da ex-ministra Marta Suplicy, a construção do Rodoanel, inúmeros investimentos. Eu gostaria, senhora presidenta, que a senhora pudesse dizer, se a senhora seguisse o que o Tribunal de Contas lhe recomendou, aquele ajuste fiscal, que foi fruto de um conluio, quero repetir aqui, de servidores do Tribunal de Contas para dar base naquele parecer, se a senhora teria conseguido realizar tudo isso. E gostaria que a senhora falasse dos seus investimentos. E também, com essa proposta de limitação de gastos desse governo interino, se é possível continuar os investimentos importantes para esse país, os investimentos importantes para esse Estado. Porque parece, senhora presidenta... Só para terminar. Porque parece, senhora presidenta, que é isso que os senadores que estão aqui querem, que parem os investimentos em seus Estados. Eu quero saber como os senhores vão justificar para a população brasileira, apoiando esse golpe e dizendo que os investimentos acabaram, porque a política econômica do interino não é por investimentos. Presidenta, além de ser uma farsa, um golpe, esse é um processo marcado por traições e uma grande ingratidão. Obrigada. Senhora presidenta, eu devolvo a palavra à Vossa Excelência. Eu apenas peço à Vossa Excelência que se cinja as respostas, cinja as suas respostas ao seu governo e não ao governo interino, por gentileza. Obrigado pela orientação, presidente Lewandowski. Obrigada, senadora, por suas palavras. Eu tenho certeza e agradeço muito à senadora Gleice, que foi minha chefe da Casa Civil. Eu tenho certeza, senadora, que nós, nesses anos que estivemos, a senhora inclusive participou, nós tivemos no exercício do governo, nós conseguimos muitas realizações. Nós sabemos o que foram todos os programas de mobilidade urbana, metrôs, VLTs e todas as iniciativas que tivemos em vários estados da Federação. Eu vou destacar o que aconteceu nas Olimpíadas, vou destacar todas as obras de mobilidade urbana, vou destacar também aqui, não só as obras de mobilidade urbana, mas toda a estrutura esportiva na Vila Olímpica e na Vila, lá no parque, que deu base para várias competições, que foi o Parque de Deodoro. Vou destacar todo o programa de subsídios, senhores senadores e senhoras senadoras, subsídios de Bolsa Atleta, Bolsa Pódio Brasil Medalhas, que assegurou um grande incentivo para os atletas de alto rendimento. Mas atletas de alto rendimento, como eles mesmos disseram, e aqui está o Orlando Silva, nosso ministro do esporte, na época do presidente Lula, que começou lá com o segundo tempo, incentivando jovens das periferias às práticas esportivas. No Brasil, nunca houve um programa dessa envergadura. Nós modificamos a feição dos aeroportos desse país. Não há um aeroporto nas principais capitais e mesmo em outras cidades que não tenham passado por uma profunda reforma, que assegurou o fim das filas, que assegurou o desaparecimento daqueles incômodos, que eram característicos por muitos anos, principalmente depois que nós elevamos a renda da classe mais pobre desse país, que passaram a ter acesso à viagem aérea. Quero dizer que o primeiro programa de grande envergadura, não os planos pilotos usuais, o primeiro grande programa habitacional desse país, que foi o Minha Casa Minha Vida, o Minha Casa Minha Vida que fez, que contratou 4 milhões e 100 mil moradias, entregou 2 milhões e 600 mil. Quando fizeram nesse país um programa que entregou 2 milhões e 600 mil moradias? Nós fizemos obras de segurança hídrica em todo o semiárido e o Nordeste brasileiro. Nós atendemos todos os estados da federação, tenho muito orgulho das obras do meu estado, a BR, que fez a ponte, se eu não me engano, a 364. Quero dizer aqui que o que eu mais orgulho é o fim da miséria. Nós tiramos o Brasil do mapa da fome. Eu tenho muito orgulho de ter tirado o Brasil do mapa da fome. E nós tiramos o Brasil do mapa da fome por meio do Bolsa Família. Bolsa Família é esse que muitas vezes foi chamado Bolsa Esmola. Eu lembro quando o Minha Casa Minha Vida, quando foi lançado, era chamado Minha Casa Minha Dilma, tentando desqualificar o programa. Milhões de famílias brasileiras, pela primeira vez, realizaram o sonho da casa própria. Então, eu encerro, senador Lewandowski. E queria acrescentar algo à fala do senador Amorim. Eu acho, senador, que se faltou diálogo, posso dizer ao senhor que, em que pese que a falta de diálogo não pode ser alegada como crime de responsabilidade pela legislação brasileira, ela pode, sim, ser alegada como uma necessidade de um presidente que tem de estabelecer com o Congresso um diálogo sistemático e qualificado. Então, senador, o senhor receba as minhas desculpas por não ter atendido às suas expectativas quanto ao diálogo. é algo que eu tenho clareza, que é importante que seja feito. Extrema clareza. Mas, repito, não é base para nenhum crime de responsabilidade. Obrigado, senhora Presidente. Obrigado, senhora Presidente.